E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Agora são 10 horinhas, tá cedão, né? Claro que como vocês sabem, a gente tá com pouco dinheiro, como vocês podem ver aí, 86 pilas só. Mas olha isso daqui, rapaziada. Olha esse absurdo de garrafinhas que nós temos aqui. Pois é. Nós vamos fazer uma grande venda de Kiu-Ju hoje, tá? Mas aí vocês me perguntam, mas como que vai fazer essa venda toda de Kiu-Ju? Se esse balde não enche todas essas garrafinhas? Ah, aí tem um segredo, manos. Um segredo que vocês têm que ver se vale ou não vale a pena correr o risco, tá? Em alguns episódios passados, né? Eu já mostrei isso pra vocês. Eu vendi 10k de Kiu-Ju, beleza? 10k de Kiu-Ju. Ou seja, não é pouco Kiu-Ju pra vender. Mas tem um preço a se pagar por essa venda de Kiu-Ju que se faz pro bebão, tá? E é um preço, dependendo do valor que vocês ganharem, um preço meio alto a se pagar, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o Kiu-Ju que a gente vai vender pra ele não é um Kiu-Ju de qualidade. É um Kiu-Ju estragado. Pois é. Como nós fazemos isso? Nós vamos enchendo as garrafinhas aqui, numa boa, tá? E depois de terminar de encher elas e sobrar um pouquinho dentro do balde, a gente vai e recarrega o balde com água. E segue enchendo as garrafas. Pois é, vai ser um Kiu-Ju mais aguado. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que primeiro separar uma garrafinha de Kiu-Ju que nem eu fiz aqui na frente. Que é a garrafinha de altíssima qualidade. Pra entregar primeiro essa pra ele, pra depois botar o resto em cima da mesa. E assim a gente vai poder vender muito Kiu-Ju pra ele. E ele vai achar que todos os Kiu-Ju são bons. No final das contas, ele vai ver que o Kiu-Ju que a gente vendeu pra ele é Kiu-Ju de péssima qualidade. E ele vai se vingar furando os pneus do nosso carro. Ah, mas se furar os pneus do carro não vale a pena. Cara, custa R$3,200 pra trocar os quatro pneus do carro. Pra gente ganhar mais de R$10,000 de Kiu-Ju. Hum, pra mim vale. Pra mim com certeza vale a pena fazer isso. Tá? Porque é muito Kiu-Ju que a gente vai vender. É muito dinheiro que a gente vai gerar com isso. Tá? Demora um pouquinho pra fazer isso tudo. É, porque a gente precisa reabastecer o balde várias e várias vezes até lotar tudo. Como eu tô fazendo agora, ó. Tô levando o balde pra lá. Só vou encher de água mesmo. E vou continuar abastecendo as garrafinhas de Kiu-Ju, galera. E é assim que a gente faz essa treta do bebão. O bebão fica louco com a gente, vai lá e vai descontar no nosso carro. Então assim, estejam preparados pra trocar os pneus do carro. Tá? Eu tenho quatro pneus reserva que tá lá no mecânico. O mecânico hoje tá fechado, não tem como pegar esses pneus. Então provavelmente ele vai furar meus pneus de sábado pra domingo. Mas não tem problema. Porque eu posso pegar a Vanzi depois com o tempo e ir lá buscar os pneus do mecânico e só trocar. Né? Eu sei que os pneus que estão lá são bem mais baratos do que esses que estão aqui. Mas mesmo assim tá valendo a pena fazer isso. Tá? Não tem problema nenhum. Porque eu vou arrecadar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, rapaziada. Estão gostando das dicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, beleza? Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Ainda mais agora que o canal tá retomando as atividades. Tá? Então já deixa sua inscrição aí pra fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. E galera, importantíssimo que vocês deixem aquele dedão no like. Não custa nada pra vocês. E isso ajuda demais a situação do canal. Beleza? Então, mano. Já deixa aquele dedão no like pra fortalecer. Fechou? Não encheu isso aqui? Ah, encheu. Pra fortalecer. Porque assim eu ganho mais engajamentos nos vídeos. E o canal chega a mais pessoas. Os vídeos chegam a mais pessoas. E a gente consegue continuar fazendo mais e mais vídeos aí. De dicas, de gameplays e vários outros que vão vir agora pela frente, rapaziada. Que antes eu não conseguia fazer. Agora eu vou conseguir. Então, galerinha. Não se esqueça. Deixa aquele like aí. Não custa nada. É de graça. E é menos de um minuto. E acione o sininho de notificações, galera. Pra sempre quando sair os vídeos novos, vocês ficarem sabendo. Então, eu vou continuar abastecendo aqui. A grande quantidade de garrafinhas. E depois, deixem nos comentários aí. O que vocês acham dessa dica que eu dei dos Kiju. Se vale ou não vale a pena pra vocês. Como eu disse, pra mim vale muito a pena. Porque o gasto é pouco. Com a quantidade, né. Com a quantia que a gente vai ganhar aqui. É muito pouco. O gasto. Então, caraca. Pra mim tá valendo muito. Ó, agora chegou no antalimente. Vamos lá abastecer de novo. E assim a gente vai fazendo. Galera, olha a quantidade de garrafinha de Kiju que eu enchi. Tem tudo isso aqui cheio. Lembrando que a premiada. A de qualidade realmente tá aqui. Tá? Essa é a primeira que a gente tem que entregar pro bebão. Porque senão a gente se ferra. Tá? Lembrando que isso é por conta e risco. Que ele vai furar os quatro pneus do nosso carro. E... Rapaziada. Vou dizer uma coisa pra vocês. Ué. Quem é que tá me ligando agora? Isso vai valer muito a pena. Mas quem é que tá ligando agora, tio? Ah, meus pedidos. Ah, e vai ser com essa venda aqui que eu vou comprar. Comprar. Que eu vou pagar os pedidos lá da loja do Teimo, velho. É essa venda aqui que vai fazer a gente pegar a nossa suspensão. E acho que vai sobrar uma boa grana. Porque vai dar... Cara, não. Eu acho que eu não comprei a suspensão, né? O que que eu comprei lá no Teimo? Não sei. Não foi a suspensão. Mas eu acho que eu comprei um conjunto de rodas novas, né? É o conjunto de rodas novas que eu acho que eu comprei. Mas a suspensão eu não tô lembrado, rapaziada. Se eu solicitei ou não. Suspensão custa 9 mil, né? Eu acho que eu não fiz a solicitação da suspensão. Bom. Enfim, nós vamos ter que descobrir. Mas eu sei que eu pedi duas coisas. Agora, se eu pedir a suspensão ou não, eu tô na dúvida. Realmente eu tô na dúvida se eu solicitei a suspensão. Bom. Enfim. Vamos descobrir isso depois quando a gente for lá, né? Manos, eu acho que eu tô meio encrencado. É tanto que o Ju que eu acho que não vai caber no porta-malas. E agora? Bah, eu não posso misturar aquele lá. Aquele é o único que eu não posso misturar. E se eu misturar aquele lá, eu tô ferrado. E agora, rapaziada? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou saber qual que o Ju vai ser o bom mesmo? Porque o resto aqui tá tudo batizado. Caraca, velho. Não vai caber tudo aqui, não. Ainda tem mais tudo aquilo ali. Ferrou. Ah, eu podia levar tudo dentro do carro, né? Mas... E aí, como é que eu vou saber qual é qual? Essa eu não tava esperando. Nossa, tá caindo pra fora já. Agora eu me lasquei. Como é que eu vou saber qual é qual, velho? Olha, olha isso aqui. E agora? Como é que eu vou fazer, rapaziada? Que lasqueira, seu. Tá que fecha? Ah, não tá fechando também. Mas é por causa disso aqui. Cara, não, não, não. Mas tu vai ter que caber aqui. Fecha. Ai, ai, ai. Não fecha. Não tá querendo fechar. É, tá. Sai fora, então. Vamos ver. Tá, fechou. Mas agora nós temos um sério problema. O que é que eu vou fazer pra saber qual vai ser aquele ali? Bom, o resto tudo eu vou botar no banco de trás. Então. Não tem problema, não. Quer dizer. Você tem, né? Vou ter que dar um jeito de levar aquele Kiju na mão. Ou dentro do balde. É que se eu levar o Kiju dentro do balde. Eu vou conseguir. Ver qual é qual, hein? E agora? Eu não tô fazendo ideia, rapaziada. O que é que eu faço, mano? É muito Kiju pra levar. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui. Deixar ele separadinho aqui, ó. Ver se eu consigo carregar ele aqui dentro. Só pra distinguir quem é quem, tá ligado? Vamos ver. Ele ali. Ó, tomara que dê certo. Eu não me ferro tanto. Puts, não dá certo. Tá, vamos deixar ele separado. E vamos continuar botando os Kiju dentro do carro aqui. Rapaziada, eu não achei que eu ia demorar tanto pra botar essas garrafas de Kiju aqui dentro. Caramba! Olha só o banco de trás. Lotado de Kiju e mais Kiju aqui no porta-malas. Galera, eu não sabia que eu ia demorar tanto. Passou um tempão aqui. Passou a traseira, rebaixou a traseira do carro. E ele nem tá rebaixado mais. Caramba! Eu não sabia que eu ia demorar tanto, na moral. Pelo menos isso aqui tem que dar um bom valor. Dá um moralzinho aí. Tem que dar um valor alto aí. Só que agora eu tenho o problema desse cara aqui. Eu não posso misturar esse aqui de jeito nenhum com os outros. Se eu misturar, erra tudo. Então eu tenho que dar um jeito de levar esse cara aqui na minha mão, sem misturar nada com os outros. Então eu acho que se eu entrar no modo de direção segurando ele, eu consigo. Vai ser um pouco ruim de pilotar. Mas não dá nada. Nossa, passou muito tempo, rapaziada. Muito tempo mesmo. Só pra gente ter noção, eu comecei aqui, era 10 horas, né? Nossa! 1, 2, 3... Já é quase 4 da tarde aqui. E fora que, de verdade mesmo, eu levei meia hora pra fazer isso aqui tudo. Então, rapaz, eu demorei demais. E demorei mesmo. Bom, vamos fazer então esse mito valer a pena. Aqui tô segurando a garrafinha. Consigo entrar no modo de direção. Legal. Ah! Até que eu vou precisar tirar isso aqui. Eu vou ter que ir sem cinto. Eu não vou ter como botar o cinto depois. Então, azar. Dá uma garrafinha que vai me atrapalhar muito. Deixa eu pegar ela de outro jeito. E nós vamos ter que dirigir com a garrafa segurando. Pra isso dar certo, pra mim não perder o negócio. Tá. Vai ser... Ah, lembrando que hoje ainda... Ainda é dia de rali, rapaz. Ainda tá no horário do rali. Pra piorar a minha situação, tá ligado? Pra piorar a minha situação, ainda tá no horário do rali. Tá. Tirei aqui. Tá tudo certo. Tô segurando a garrafa. Beleza. Bom. Vamos lá. A garrafinha tem que se manter na minha mão. A garrafinha não pode cair. Se ela cair, ferrou. Ah. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar a garrafa já ligando o carro assim. Eu acho que eu não consigo pegar, né? Não consigo pegar. Tá. Então, não vou arriscar da ré. Com esse troço assim. Agora eu precisava da carretinha. Bem que com a carretinha eu acho que eu ia perder muito o que eu juro com a carretinha. E aí não ia dar certo. Aí. Aí tô sem freio de mão. Tô sem freio de mão. Tá certinho. Só tá aqui. Vamos ver pra que lado o volante tá girado. Agora já podemos sair pra frente. Beleza. Vamos que vamos. Esse turbo aqui tá legal, tá bonito. Mas vou dizer pra vocês. Tá faltando muita potência no carro. Olha a garrafinha aí se mexendo. Cara, vou ter que tomar muito cuidado com duas coisas. Primeiro de tudo, os carros vindo na contramão. Quer dizer, na contramão entre aspa, né? Porque ali não tem mão certa. Tu vai e vem. Nessa mesma estradinha aqui fina. Então vou ter que tomar cuidado. E outra coisa que eu vou ter que tomar cuidado. É... Eu não perder essas garrafas no caminho. Então, cara, vou ter que ir na manha, velho. Mas o que mais tá me preocupando agora, no momento. São os caras vindo na minha... Minha direção. Isso é o que tá me preocupando. E o resto, nós estamos suave. Nós estamos bem. Então tá tranquilo. É, galera. Agora eu cheguei na parte que me preocupa. E agora pode vir os carros na contramão aqui. E emendar de frente com a gente. E, como você sabe, o nosso carro tá super inteiro. Tá perfeito o nosso carro. Eu não quero estragar ele. Eu quero fazer a corrida com ele inteirinho do jeito que tá. Só que tem áreas aqui que eu não vou conseguir desviar desses caras se desvierem. Rapaz, quase perdi agora na curva. Isso mesmo? Ah, o carro tá tão rebaixado na traseira e levantado na dianteira que tá ruim de dirigir. Tá bem ruim de dirigir. Nossa. Ah, peraí. Pegando na curva. Tá vindo o carro aí? Não, não tá vindo o carro. Não tem problema não. Vira aí. Cara, tamo quase lá, velho. Tamo quase chegando. Nossa, eu vou demorar um tempo pra descarregar isso aqui tudo lá. Ah, sim, eu vou. Rapaz, tem muito, muito que o Ju. Esse carro, é sério. Vocês viram? O porta-malas tá cheio. O banco de trás tá cheio. É um absurdo. Pegamos. Vou botar o carro de ré aqui. Porque primeiro eu vou descarregar, vai ser o porta-malas. Depois eu tiro o resto que tem ali no banco de trás. Aí tá ótimo. Beleza, eu vou soltar essa garrafa lá fora. Não dá ruim, velho. Tá. Tá dando tudo certo por enquanto, né? Tá dando nada errado. Então, vou continuar na cautela aqui e fazer o que a gente tem pra fazer. Pegar. Isso aí. Vai. Bebe-se aí, tio. E diz que ele tá forte que vai pagar bem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele só precisa falar isso, velho. Tá forte, tá bom. O cara tá mijado, mano. Tá mijado, caramba. Forte, eu pagarei bem por isso. É isso aí que nós queríamos ouvir. Agora, tio, tu vai desembolsar o dinheiro da tua casa pra mim. Porque nós vamos colocar muita coisa aí. Quero nem saber. Vamos, terminei de descarregar o porta-malas. Um porta-malas. Nossa senhora, tem muito Kiju aqui. Vamos ver quanto é que deu. Nove, quinhentos e vinte. Mas nós ainda temos... Tudo isso aqui pra descarregar. Então, bora descarregar. Já terminei de botar todos os Kiju aqui. Galera, limpei o carro. Não sobrou um, mas vou dar uma revisadinha aqui rapidinho. Só pra ter uma certeza, né? Não, não sobrou nenhum Kiju. Galera, olha isso aqui tudo de Kiju. Todos eles foram aceitos. É, tudo aceitadinho, direitinho. Chutem o valor que eu vou pegar por esses Kiju. Tentem chutar o valor. Deixa aí nos comentários. Antes de verem o valor. Muito absurdo isso aqui tudo. Deve ter dado pelo menos uns vinte conto. Eu tô chutando, né? Se não deu isso aí eu vou ficar triste. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, quase que eu errei, velho. Deu vinte e um novecentos e trinta. Sério que deu só isso? Com todo esse absurdo aqui, deu vinte e um novecentos e trinta? Ué, eu achei que ia dar mais, hein? Ah, mão de vaca tá assim, é. Pô, tá bom. Pelo menos não tamo mais falido. Isso é o que conta. Porque quando a gente tava falido, aí é que a coisa tava feia. Agora que a gente não tá mais falido, tamo de bem com a vida. Beleza. Vamos na cidade? Que eu acho que ainda as coisas devem estar abertas. Não tenho certeza. Vou acabar quebrando o carro. Vou acabar quebrando o carro ainda. Eu acho que as coisas ainda devem estar abertas. Eu não sei que horas é isso, mas a gente demorou bastante com esse negócio aqui. Bastante mesmo. A gente começou era dez da manhã. Quatro horas da tarde a gente foi terminar de abastecer o carro. Então, assim, que foi tempo, foi. Agora vamos pegar, vamos rumo à cidade pra ver se a gente consegue pagar pelas nossas coisas já. Caraca. Isso é que é uma venda absurda de Kuju, hein, galera. É, sinceramente, eu até achei que ia dar mais dinheiro, tá? Eu achei que a gente ia ganhar mais de 30, na verdade. Apesar de eu deixar do baixo. Mas, fazer o que, né? Eu não sei porque ele pagou tão pouco. Ai, ai, ai. Vamos aqui, como o meu carro tá instável desse jeito. Nossa senhora. O carro tá horrível. Tá sem instabilidade nenhuma. Estranho. Bom, lembrando pra vocês que fazendo isso, eu simplesmente vou ter meu carro com os quatro pneus furados, né? Eu vou ter que pagar por isso. Mas, pelo valor que a gente ganhou, não tá ruim, não. Até porque eu tenho quatro pneus pra usar depois que ele furar esses aqui, né? Tá certo que não são os pneus de rali. São os outros pneus comuns. Mas, pelo menos, a gente tem, tá ligado? Então, assim... É, vale a pena. Valeu a pena, sim. Pra mim, valeu a pena. Ih, galera. Eu acho que já tá até fechado. Acho que a gente não vai conseguir pegar nossas encomendas agora, não. Só na segunda-feira. Deixa eu ver. É, tá fechado, o pub já tá aberto. Vamos conseguir pegar só na segunda mesmo. Não dá nada, não. Pelo menos, eu vou tomar um café aqui. Fogê, dose, salsicha, café. Ó, a gente tem uma graninha, a gente pode tomar um cafezinho, né? Só pra diminuir a fadiga. Ó, o cafezinho aí, tio. Boa. Nossa, mas diminui só isso? É isso mesmo? Dá mais, hein? Sai na cabeça aqui, ó. Toma. É, tá puxando esse café da onde? O vacilão. Isso é bizarro, hein? Isso é bizarro. Maluco, os bêbados aí. Ih, pedi uma cerveja. Põe uma cerveja aqui. Não, eu quero café. Cerveja pode ficar pra ti, eu não quero, não. Deixa eu baixar bem a fadiga ali. Essa já foi a espécie, tchau. Bom, beleza. Ai, ai. Fizemos uma grande venda de killju, rapaziada. É isso aí. Uma grande venda de killju. Agora é o seguinte, né? Vou vazar pra casa. Mas antes eu acho que eu vou dar uma mexida nesse carro. Não, não vou mexer, não. Vou deixar como ele tá. Suspensão. Ó, minha suspensão já levantou um pouco. Ela ainda assim parece que tá baixa a traseira, né? Parece que a traseira tá muito mais baixa que a adiantada. Deve ser por causa dessa suspensão ruim. Deve tá quebrando isso aqui. Deixa eu ver. Olha, tá tudo ferrujado, ó. E comprar suspensão nova. Obrigado a comprar suspensão nova de uma vez. Antes... Acabar me acidentando com esse carro. Ok, aí. Pelo menos o motor já tá quente. Combustível a gente tem ainda. Queria que eu podia abastecer e depois pagar, né? Ah. Vambora. Vambora que o carro tá... Tá com o motor de boa. Não tá andando tudo que eu queria que andasse. Mas pelo menos tá andando. Cara, esse carro tá com a suspensão muito ruim mesmo, velho. Olha isso. Olha isso. Nossa, entortou a suspensão? É isso mesmo? Não, não entortou. Mas faltou pouco ali, hein? Eu senti que ia dar uma entortada. Tá louco. Que suspensãozinha bem ruim, velho. Bom, faz parte, né? Com que vamos. Bom, mano, estamos chegando aí na nossa casa de novo, né? Depois desse rolê que a gente deu aí. Rapaziada, eu vou ser sincero pra vocês. Eu esperava ter ganhado mais dinheiro com a venda dos Kiu-Ju. Mas... 21 conto não é ruim não, hein? Apesar que eu achei que ia ganhar uns 30 por aí. Mas não foi ruim. É. Agora o único problema é que a gente tem que esperar o bebão furar nossos pneus. Não tem o que fazer. Ele vai furar os nossos pneus. Porque a gente vendeu coisa estragada pra ele, né? Então... Assim, ele vai vir pra se vingar. Tá? Mas não dá nada não. A gente tá com a nossa motinha aqui no cantinho. Né? E qualquer coisa também... Se a gente der sorte, vai aparecer a vãzinha pra gente ali no nosso... Nosso tio. Né? Se a vãzinha já não estiver lá, na verdade. Deixa eu dar uma olhada. Não, a vãzinha não tá lá agora não. Mas é isso aí. Talvez a gente dê sorte, talvez a gente não dê. E agora é esperar pra ver acontecer. E é isso aí, irmão. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e assistem as suas notificações. Valeu e até o próximo!